Abertura Abertura De square Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. E aí, toma! Tome, tome, tome! 1, 1, 2, 1! Tome! Tome, 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 tome! Tome, 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 tome! Tome, 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 tome. 1... succeed, tome! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado! 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 O que é isso? Vá-lo, vá-lo, vá-lo. Bom, vamos lá. Claro. A CIDADE NO BRASIL Bom dia! Vamos lá! 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 A CIDADE NOVA E aí, E aí, E aí E aí, E aí E aí E aí, E aí Pai, Pai, que ainda não? Agora, 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 agora Certo, certo, certo Tchau, certo E aí E aí E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Estou aqui! 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 Estou aqui 4 5 5 5 5 5 Rápido Os dois Obrigado. O que é o que é? E aí 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 Se inscreva no canal. Obrigado! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.